Ralf, do Corinthians, transfere idoso atropelado para hospital particular e faz visita volante Presta assistência ao homem de 68 anos que foi atingido na noite da última sexta-feira O volante Ralf, do Corinthians, transferiu para um hospital particular o homem de 68 anos atropelado pelo carro dele na noite da última sexta-feira, na zona leste de São Paulo O serralheiro Aliciu de Castro Gamileira estava internado na Santa Casa de Misericórdia e foi levado para o Hospital São Luís Além de arcar com todos os custos do atendimento hospitalar, Ralf visitou a vítima do atropelamento na tarde desta segunda-feira, após treino do Corinthians O homem atropelado quebrou o fêmur e o dedo polegar De acordo com Ralf, no momento do acidente o carro dele era dirigido por seu segurança O veículo bateu em um ponto de ônibus, arremessando Aliciu de Castro para longe, e foi parar no outro lado da rua, passando por dois portões de uma casa, sendo um de metal e outro de madeira Ralf alerga que estava no banco de trás O pai e o irmão do jogador também se encontravam no carro No último sábado, a polícia civil realizou uma perícia para descobrir quem era o condutor no momento da batida Ralf também prestou o depoimento O jogador não sofreu qualquer punição do Corinthians e foi reintegrado ao elenco na manhã desta segunda-feira Ele pôde voltar à equipe na quarta-feira, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada E aí E aí